As obras do projeto Renasce Salgadinho da Prefeitura de Maceió tem causado problemas de mobilidade urbana. Um especialista afirma que o serviço não pode ser considerado uma obra ambiental. Maceió, uma cidade que já tem problemas graves na mobilidade urbana e ainda é agravado pela obra do Renasce Salgadinho, executada pela Prefeitura, que avança com lentidão quase parando. O reflexo é esse trânsito de tirar a paciência. Toda a extensão da Avenida Humberto Mendes, ao lado do Riacho Salgadinho, está assim. Nesse trecho, nenhum sinal de obra e muita reclamação dos motoristas. Rapaz, é um absurdo, né rapaz? Uma situação dessa aqui atrapalha o trânsito na região e danifica até os veículos, né? A reclamação não se resume apenas a esse trecho, com muito buraco e mato às margens do Salgadinho. Ah, difícil passar por uma rua dessa, irmão? Difícil, irmão. Muito. Precisa ser feito algo urgente? Urgente, é muita buraqueira. Se danifica os veículos? Danifica demais. É marcelo todo assim, né? Aquelas bocas de lobo funda. A publicidade é grande para uma obra que vai custar mais de 100 milhões de reais. A pergunta é, esse investimento vai resolver a poluição e mau cheiro do Riacho Salgadinho? Para esse especialista, apenas vai existir a transferência do esgoto. E o problema vai continuar. Na verdade, é um transporte defluente, né? Não é um programa de recuperação do Riacho e de todos os seus riachos que estão ao redor da bacia. Todas as árvores que beiravam o Riacho foram retiradas em quase dois quilômetros. Um possível crime ambiental em frente ao Ministério Público Estadual. O correto era você pegar desde a nascente, que fica ali no Poço Azul, né? E sair se revitalizando todo o trecho da bacia. Além disso, você teria que fazer todo saneamento da bacia em si. Para o estudioso, a palavra renasce existe, mas está longe para salvar as nascentes. É uma obra de engenharia, na verdade. Não é uma obra, vamos dizer assim, ambiental. Porque teria que ser, para ser ambiental, teria que ser uma recuperação, nascentes, revitalização de riachos. A obra milionária, que tinha um prazo de um ano e meio para a conclusão, ainda vai durar muito tempo para ficar pronta. Uma pena, né?